O Vitória é goleado pelo Cruzeiro em Belo Horizonte e fica em situação muito complicada. Wagner faz boa jogada, toca pra Jussiê marcar 1 a 0. Marcelo Heleno faz falta em Jussiê fora da área. O árbitro é o Vésfio, o Zequeto marca a pênalti e expulsa o jogador. Fred cobra e aumenta 2 a 0. Na cobrança ensaiada, Maldonado rola, Edu Dracena faz o terceiro. Outra falta, Edu Dracena retribui gol de Maldonado pra fechar a goleada. Cruzeiro 4, Vitória 0.